Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cuidar de Você. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, Outubro Rosa. E para discutir esse tema especial, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais comigo. A Gilmara Sampaio, que superou o câncer de mama e está transformando a sua experiência num lindo projeto social. E a Francisca Costa, que já é parceira da Unimed Campo Grande, vai nos ajudar a entender melhor o papel da saúde mental durante o tratamento com o câncer. Gilmara, Francisca, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Gilmara, queria começar conversando contigo. Queria que você nos contasse um pouco sobre o momento em que você recebeu o diagnóstico do câncer de mama e como foi essa notícia e essa trajetória rapidamente aí para você e a sua família. Foi em 2019, em maio de 2019, durante um exame de rotina na mamografia, foi detectado um nódulo na mama esquerda e esse nódulo foi necessário uma biópsia. Durante essa biópsia, vem aquela questão do medo, do incerto, mas eu realizei o procedimento. Após o resultado, foi detectado realmente um nódulo maligno que foi necessário fazer todos os procedimentos necessários para o tratamento. No caso, eu realizei, devido ao tamanho do nódulo, eu realizei o procedimento de quimioterapia para que o nódulo fosse diminuído, para depois fazer a retirada do quadrante e depois eu realizei também o procedimento de radioterapia. Um longo caminho. Um longo caminho. E durante todo esse período da quimioterapia, principalmente, né, eu tive o acolhimento, o amor e o cuidado da minha família e de todas as pessoas próximas de mim. Durante a quimioterapia, que era uma sessão uma vez na semana, sempre eu tinha alguém comigo indo realizar esse procedimento, o qual eu me sentia cada vez mais cuidada. E além da clínica, né, todos os profissionais da área médica que também puderam não só me acolher, como me cuidar durante todo esse percurso, dessa travessia. Durante esse tratamento, Gilmara, quais foram os maiores desafios emocionais que você enfrentou, né? Quais foram os seus maiores medos, as suas maiores preocupações? É, o maior para mim foi o medo. Não o medo de que esse diagnóstico poderia ser fatal na minha vida, mas assim, o medo de tantas coisas que eu gostaria ainda de realizar. E se eu estaria no futuro próximo, né, se eu estaria vivendo algo totalmente, que eu sonhei e que eu não tinha realizado. E esse medo me fez também trazer uma força de dentro de mim, tomando a consciência de que se eu tinha algo para realizar, não só comigo, como meu filho, como a minha família, isso me resgatou mais ainda, no sentido de eu olhar para mim e de eu acreditar no poder que existe dentro de mim, da força de querer viver e vencer toda essa travessia. Que lindo. Francisca, na sua experiência aí como psicóloga, né, qual que é o impacto dessa saúde emocional num tratamento de doenças aí como o câncer, que são doenças que assustam tanto, às vezes, no diagnóstico, né? Sim, o impacto é profundo. Não tem como. A própria representação social do câncer já gera um impacto tanto no paciente quanto em toda a família, né, que é estar por perto. Mas o que a gente pode entender, né, é que o medo, a ansiedade e o próprio estresse frente à descoberta e o tratamento, isso acaba influenciando o sistema imunológico da pessoa. O que afeta, então, não só o emocional, mas a própria recuperação, né, do aspecto físico. Então, a saúde emocional é de extrema importância tanto para a adesão quanto para a recuperação do paciente. Então, nesse cenário, a gente pode considerar que ter um acompanhamento psicológico pode influenciar positivamente um paciente no processo de cura também, correto? Com certeza. Porque na psicoterapia, há inúmeros objetivos, especialmente nessa fase da vida, né, não só de autoconhecimento, de ressignificar alguns objetivos de vida, valores, né, de poder encontrar estratégias para lidar com a dor, para lidar com essa fase, com as mudanças e com os próprios relacionamentos. Gilmar, eu queria voltar à conversa contigo. Teve algum momento em que o apoio psicológico foi fundamental para que você continuasse nessa luta, tão forte nessa batalha? Sim, porque o medo, ele gera tristeza e muitos sentimentos confusos. E isso atrapalha, atrapalha o seu desenvolvimento físico durante o tratamento. Então, mentalmente, você fica perturbada e isso não contribui com a sua recuperação durante o processo. E eu tive acompanhamento psicológico, né, pelo principal objetivo de poder ser ajudada em relação a eu perceber os meus sentimentos, eu separar os meus sentimentos e eu me respeitar diante de toda a dor que eu estava sentindo e que era possível eu conseguir me encontrar de forma diferente, né, de me olhar diferente. Francisca, como que esse suporte psicológico pode ajudar os pacientes que recebem esse tipo de diagnóstico a lidar com o medo e com essas incertezas que a Gilmara falou? Eu acho que essa é a grande questão durante o diagnóstico, né? Às vezes, por mais que o profissional médico está dizendo que existe um percentual de cura, existe sempre o medo e a incerteza daquilo que eles não conhecem. Então, como que esse tratamento pode, esse suporte psicológico pode ajudar a conduzir esse paciente por essa jornada? É, realmente, a psicoterapia, ela então, ela precisa ser aquele ambiente seguro no qual vai ser um espaço de acolhimento de todos esses sentimentos, né, e também de fortalecer a resiliência do paciente. E aí, cada um vai ter sua necessidade, né, individual, mas esse olhar, esse suporte para que esse paciente encontre novas estratégias, novos repertórios para lidar com essa fase nova da sua vida, né, e também, muitas vezes, de orientação familiar. Dar esse suporte para a família também, né, que é muito importante. Eu ia justamente tocar nesse ponto da família, porque, às vezes, a gente direciona o foco muito para o paciente, mas os familiares também são afetados pelo diagnóstico, pela rotina, pelos medos e pelas incertezas, né. Então, é bom a gente olhar também para essas pessoas que vão ser a rede de apoio do paciente, correto? Sim, muitas vezes, os familiares não sabem como ajudar, né, se sentem perdidos, têm medo de falar sobre o tratamento, de expressar suas emoções, seus medos. Então, dar espaço para tudo isso, né, para todas essas emoções, para validar, para acolher, né, é muito importante. Gilmara, eu queria te convidar novamente a trazer um pouco da sua história, mas agora para falar um pouco sobre o seu processo de cura. Como que foi para você essa notícia? Essa parte bacana, você contou para a gente como foi o diagnóstico, mas como foi também quando você recebeu a notícia da cura, olha, evoluiu bem o seu tratamento? Quando eu terminei o tratamento, existe algo muito diferente que você sente em seu coração, um renovo, um renovo que vem da alma. Não pelo sentido da vitória, de você ter continuado aqui com esse propósito maior, mas e sim pela força que existe dentro de você. Quando você foi acolhida pela toda a sua família, quando você foi acolhida por todos os seus amigos, quando você olha para trás e vê todo o histórico, né, de pessoas que fizeram esse acolhimento com você durante todo aquele período, principalmente da quimioterapia, né, e um café da tarde, um almoço, um churrasco, tudo isso traz uma força muito maior e essa força muito maior todo dia me fez olhar para frente e fazer com que eu caminhasse mais com o propósito dos meus sonhos, dos meus objetivos e fazer com que os pensamentos positivos, né, dentro de mim, da minha mente, fizesse a diferença no meu dia a dia. Na minha vida profissional, né, voltei a atuar na vida profissional, na vida educacional, que eu gosto de lecionar, de ensinar, então eu busquei toda essa dificuldade da travessia em conversão de alegria e um gesto de um propósito maior na vida das pessoas, além da minha, por si só. É sobre isso que eu queria falar agora, né, você não só se curou, mas está se dedicando e transformando isso em algo muito especial, de acolhimento para as mães de crianças que têm câncer e que estão passando por um momento, às vezes, delicado, como que você viveu. Então, eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre essa sua ideia de transformar a sua casa num local de oficina terapêutica. O que é isso? O que te motivou? Além do diagnóstico, na época, o meu filho, eu tenho um único filho que chama Henrique, ele passou em uma universidade em outra cidade. Então, eu estava vivendo o ninho vazio, né, e também todo esse processo aí dessa travessia. E quando eu comecei a fazer o atendimento com crianças, né, que é uma área muito que eu gosto de ensinar, e a gente começou a perceber que o sofrimento das mães em relação às dores que os filhos estão passando por todo esse processo é muito maior. Então, eu venho buscando conhecimento, fiz uma formação agora na área de inteligência emocional, né, no método Evo, com o especialista Márcio Mitelli, e pretendo trazer esse desenvolvimento dessas ferramentas através dessas metodologias, trazendo todo um processo, né, de perfil comportamental para que eu fortaleça e conscientiza todas as forças de melhorias que essas mães podem ter para estruturar o seu pilar, né, nesse momento que elas estão vivendo como um pilar, né, de equilíbrio e de resiliência com os seus filhos. Que legal. Francisca, a gente sabe que apoio emocional, ele vai além dessa, da psicoterapia, né, tradicional. Como que essas oficinas, esses projetos, esses espaços de acolhimento como o que a Gilmara criou, eles podem complementar o tratamento de alguma forma? Como eles podem se tornar uma conexão, né, entre mães que têm histórias similares, que estão tendo vivências parecidas, e como que isso pode contribuir com elas nesse processo? É, contribui muito, né, as oficinas terapêuticas e todo esse espaço oferecido, principalmente por quem já passou por uma vivência parecida, traz uma identificação e uma conexão muito importante, porque ajuda a fortalecer, né, aquelas pessoas que estão ali, a dar motivação, né, pra passar a acreditar mais que essa recuperação é possível, a encontrar, a troca de experiências, né, sobre como é que você lidou, como é que, o que que ajudou, o que que não ajudou, né, a oferecer, a receber mesmo o cuidado, a ter essa rede de apoio. E foi muito bonito ouvir a Gilmara falando, porque, especialmente, esse trabalho com as mães, né, porque muitas vezes são mães que deixam outros filhos na sua casa e vão se dedicar ao tratamento, ao tratamento somente daquele, né, eu fico até arrepiada, a gente fica emocionada, né, de pensar nessas experiências, quantas mães, quantas famílias vivem em um momento, assim, muito sensível, e esse apoio é algo que faz toda a diferença na vida dessas mulheres, né, e o quanto incentivar esse autocuidado, que é a sua proposta, né, eu gosto muito de pensar naquela analogia de que você precisa primeiro colocar, né, do avião, coloque primeiro a máscara em você, pra então colocar no outro, né, na criança. Então, elas precisam estar, estarem bem, né, na medida do possível, é claro, se sentirem acolhidas pra se fortalecerem e conseguirem, então, ajudar essa criança na sua recuperação. Muito legal, Francisca. Nosso papo tá delicioso, mas o nosso tempo tá acabando, e eu queria encerrar de uma maneira muito especial, eu também me emocionei ouvindo a sua história, Gilmara, então eu vou começar pela Francisca, porque eu acho que a gente vai se emocionar juntas no final daqui a pouco, então eu queria falar, Francisca, eu queria que você, qual é a mensagem de apoio, pensando a gente tá em outubro, né, outubro rosa, é um tema que a gente fala muito, principalmente sobre câncer e saúde da mulher, né, câncer de mama e saúde da mulher, que você deixaria pra essas pacientes e as suas famílias que estão passando por esse desafio nesse momento. Olha, eu acho que a minha mensagem, assim, do meu coração é o seguinte, que cada uma dessas pessoas permitam-se reconhecer, acolher suas emoções, pedir ajuda, contar com o apoio das pessoas, criar uma rede de apoio para lidar, aceitar cada fase, né, e que possa ser também um momento de descobrir suas forças, resgatar muitas vezes uma luz e uma força desconhecida, ressignificar seus valores, algumas relações, né, que possa ser mesmo um momento de se lembrar, mesmo nos momentos mais difíceis, que há sempre uma luz e uma força interna que vai ajudar nesse processo, né, e permitir-se não estar sozinho nesse processo, porque tudo dá certo. Muito obrigada. Gilmara, e agora você, que mensagem você diria para essas mulheres que hoje estão, às vezes, nesse lugar de medo e de incerteza, nesse processo de tratamento, né, ou de diagnóstico, em que você já esteve, que mensagem de força você deixaria para elas? que existe uma força muito grande dentro da gente e essa força se chama amor e esse amor que está dentro da gente no nosso coração supera muita coisa, mesmo às vezes a gente se vendo feia, sem cabelo, se vendo bem debilitada, mas que nós somos maior que qualquer coisa. Esse amor que existe dentro da gente nos leva a montanhas muito altas e que elas não deixam de olhar esse amor que existe dentro de cada um e a fé, acreditar na sua fé, acreditar na sua força que existe no interior de cada coração. Que lindo. Gilmara, Francisca, que conversa maravilhosa, também estamos todos emocionados aqui. Francisca, mais uma vez, é sempre muito bom ter você aqui compartilhando conosco. Gilmara, obrigada por ter aceitado esse convite, obrigada por ter aceitado compartilhar e nos inspirar com a sua trajetória de vida e a forma como você transformou isso, essa dor em um projeto tão bonito, que ele tenha vida longa e que possa impactar cada vez mais pessoas e esse seu amor impacte cada vez mais mães, filhos e outras mulheres aí, nesse seu trabalho tão maravilhoso. E vocês que nos acompanharam, se vocês gostaram do nosso episódio, contem pra gente, compartilhem, deixem seu comentário, siga com a gente acompanhando os próximos episódios do nosso podcast Cuidar de Você. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti